A mão vem da força, agora é a nossa vez, vem, 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 vem comigo, vamos lá, rapaziada. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Se for o que o povo se acertou Na história de realidade Na sagrada terra que ficou A luz é a lenteada que é O caminho que encontrou Para a família das promíduas Esparou, ela teve queixou E escorou, a riqueza e saiu E se avisou Se a gente encontrou com a polônia Esparou, ela teve queixou E escorou, a riqueza e saiu E se avisou Vem que o povo se acertou A palavra do povo é a lenteada E a terra não foi a queimar Cultura, a terra, a riqueza e cor A perseverança, a luzinha, a ser de medo Luta, luta De volta de vez A força, a ciência e a paz Foi certo o amanhecer Porque o povo se fez chover Duas ações no mar, só nós É o país, é o país, é o país A força da liberdade Vamos à força e o pior Na batada minha cidade Que é a sua, já tem loucura A vida, esse ano e nós Não se sabe gostar Amém. 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 Amém.